Salve, salve, tiradores! Sejam muito bem-vindos ao primeiro programa de TV em canal aberto do Brasil, que fala sobre tiro, armas e liberdade. Tiradores, o Clube do Tiro novamente ultrapassou as fronteiras baianas, só que dessa vez nós fomos para o Campeonato Sergipano no Clube Serigi, lá em Campo do Brito. Que matéria fantástica viajar com os amigos da Bahia para competir agora no Campeonato Sergipano, através do Ginaldo Alves, que levou a gente, grande campeão da estanda policial, nível nacional, grande atirador. E o Clube Serigi, lá em Campo do Brito, abre os braços, recebe o Clube do Tiro. E que imagem, atiradores! O Campo do Brito fica na zona rural, o Clube Serigi, e lá você tem aquela visão praticamente de uma borda infinita, como o Alves brincou com a gente. Daniel, você já viu um clube com vista infinita? E foi mais ou menos isso que aconteceu. Diga-se de passagem, toda a estrutura voltada sempre para o vale, onde você tem várias fazendas, vários animais, aquele clima de fazenda legal, aquele clima bem ameno, bem friozinho, tudo verdinho. Sergipe, como sempre, dando um show. Mas o show maior ficou nas pistas, onde foi copiado todos os desenhos da etapa do ar aqui do brasileiro. Pistas fluidas, pistas curtas, pistas longas. Ao mesmo tempo, também, muito equilibrados os squads. Cara, foi um show! E os Sergipanos são muito bons, hein? Diga-se de passagem, nosso amigo Paulo Revolveiro, que vem aqui na Bahia, também está ganhando lá, ganhando tudo praticamente, um grande atirador, e, dentre outros, com resultados fantásticos. E, principalmente, reencontrar um outro atirador que foi me conhecer, primeira vez que conheceu o esporte, o tiro em PSC, foi junto com o Alisson Feitosa, unindo o Melo dos Dois Mundos. Nós gravamos, vamos aprender esse programa para vocês. E chegou lá, ele falou do pai dele, que o pai dele, lá em Sergipe, não perde um programa. Então, para o grande amigo, vamos fazer aqui, depois um take, um agradecimento especial para ele. Mas, a princípio, o programa de hoje vai para todos os baianos, nossos irmãos Sergipanos, que fez uma etapa maravilhosa. Esperamos estar lá para competir novamente. E, no final, tem medalha, hein? Vamos lá, vamos seguir? Então, a Baianada invadiu o Sergipe, o Sergipe ficou pequeno, e, com certeza, todo aquele abraço aos meus irmãos Sergipanos e o Clube Sergipe. A partir de agora, a etapa do campeonato Sergipano. Vai! Salve, salve, tiradores! Propriamente dito, nós estamos dentro da tribo do Sergipe. Por que tribo, hein? Com o meu amigo aqui, Ginaldo Alves. Professor, professor, porque é o grande professor aqui do Clube Sergipe. Conta para a gente um pouquinho da história do Clube Sergipe, mas ficou realmente uma pergunta aqui. E, para a gente começar, por que Sergipe? Então, Sergipe é o nome de um indígena, certo? E a gente representa, na verdade, desde o princípio histórico ali dele, até o surgimento do Sergipe, né? Um cacique, uma tribo indígena, que tinha seu cacique, que lutou bravamente contra a colonização. E aí a gente procurou essa parte histórica, tudo, por toda a dificuldade que a gente teve de fundar o Clube e tudo, um símbolo de resistência, de força, né? E aí pegamos esse contexto, né? Então, o símbolo daqui é aquele cacique, aquele índio bonito, né? Então, o Clube Sergipe. E hoje nós estamos aqui a convite do nosso amigo Alves para levar para vocês a segunda etapa do campeonato Sérgio Pando de PSC. O PSC aqui, pelo que eu pude notar, é também o carro-chefe do Clube Sergipe. Isso. Dentro das atividades do calendário. Isso, né? Como o foco do esporte, né? Aqui nós temos hoje a modalidade do IPSC, né? E a criança aqui rápido. Mas é a etapa maior do IPSC, né? E graças a Deus é que traz mais gente, é que a gente consegue convidar os amigos de outros estados, né? Da Bahia, da Alagoas. Tem essa proximidade de Sergipe, Alagoas e Bahia, que consegue agregar mais a fé. Eu tenho notado que esse ano de 2022, os três estados, o Pernambuco, o Sergipe e a Bahia, eles estão fazendo muitas provas juntos. E essa visita, inclusive os nossos amigos do Piauí, estão vindo para cá também. Então, olha como é que o Nordeste está se unindo. Que bacana. E falar um pouquinho agora sobre a etapa do Sergipe. E dessa etapa, o que os atiradores vão esperar aqui no Clube Sergipe? São quantas pistas, quantos disparos? E no que você baseou para a construção dessas pistas? Então, nessa etapa, vamos ter seis pistas, certo? Que é o mínimo, para uma etapa estadual. Onde o atleta terá um desafio. As pistas que vão exigir a parte técnica, né? E também vão exigir um pouco de deslocamento. A gente vai fazer o quê? Tratar, em média, uns 130 disparos. Com isso, o atleta, a gente, na verdade, pegou essas pistas para fazer um preparo do Campeonato Brasileiro. E será semana que vem lá no Acre. Então, semana que vem, vai estar correndo o Campeonato Brasileiro de PSC, no estado do Acre. E você pegou lá as pistas e já praticamente produziu aqui, nas etapas, para o Campeonato Sergipe Pano. Quantos atiradores aqui na etapa? Então, hoje a gente está com 70 inscritos, certo? Uma parte atira na sexta-feira, outra parte conclui no sábado, né? Então, a média do Sergipe Pano é essa daí. Tem épocas que estão um pouquinho mais. Mas essa casa tem a perspectiva de chuva, mas, graças a Deus, acho que o São Pedro vai colaborar com a gente. Eu tenho certeza. Até porque o clima está ameno, o sol já deu o sinal de que está aparecendo. Já está, ainda é, muito cedo, né? Porque a gente está esperando os atiradores chegarem. E a partir de agora, o Clube Sergipe, o meu amigo Alves, que trouxe o Clube do Tiro, o primeiro clube do Estádio Sergipe a trazer o programa com o Tiro, Armas e Liberdade para todos os irmãos sergipanos. Então, eu me sinto muito honrado de estar aqui nessa casa. Já me sinto parte da família Sergipe, que é muito, muito, muito bacana o clube. E vamos deixar de enrolação e apresentar para quem está em casa toda a estrutura de Sergipe. Tira a vida, Sergipe, espere essa ideia. Tira a vida, Sergipe. E não podemos esquecer de todos os amigos e patrocinadores que fazem com que a gente chegue todos os domingos na sua tela. Pois são eles que nos levam para fazer as pautas de Tiro, Armas e Liberdade. São eles! Técnico Comercial de Equipamentos SA. A Técnicos é líder no setor de vendas e pós-vendas para retrascavadeiras, empilhadeiras, rolo compactador, escavadeiras, entre outras máquinas para o estado da Bahia, Pernambuco, Sergipe, Alagoas e Paraíba. A empresa que tem como marca, qualidade e serviços. Não perca tempo, fale com a Técnico. Global Armas e Munições. Empresa lida no segmento de lazer e esportes radicais. Tudo voltado para o atirador esportivo. Tertulicia, empresa de consultorias de produtos controlados em geral, atividades e requerimentos para atiradores, caçadores e colecionadores. Tertulicia, o melhor para você, o melhor para o seu clube, o melhor para o esporte. Conteúdo de tiro, armas e liberdade, você encontra aqui no Clube do Tiro Oficial. O Clube do Tiro Oficial é um programa que fala sobre o esporte, a vida, a inclusão, desmistificando a cultura do ódio. Sempre não influenciamos, não incentivamos e não estamos aqui para promover venda de arma de fogo no Brasil. Conformidade com a lei do desarmamento, o Clube do Tiro fala retratos especificamente de pessoas que utilizam arma para a prática do esporte. Aqui, o esporte é tratado como licitude e as armas são todas controladas pelo Exército Brasileiro, o qual também, além de ser fiscalizador, é algo que regula a nossa atividade. Tira a vida, espalha essa ideia. 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 Se inscreva no canal. 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 Curumim Gunsmith. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 exclusivo da CBC e Talos. Então, todo o portfólio da tarde CBC hoje a gente consegue deixar aqui à disposição de todos os atletas. Ai, que legal! E agora nada mais justo do que a grande premiação, o momento mais esperado, que o tiro ele acontece. E a gente vem aqui pra ganhar pra nós mesmos. Ou seja, quem ganha e quem erra menos. Mas, a partir de agora, é a grande festa da Irmandade Serigente. Vou agradecer meu amigo Alves vou deixando aqui esse agradecimento muito especial, com muito carinho, por ter sido e que bom que foi aqui que juntou o cavalo, juntou a fazenda, juntou o tiro, juntou todo mundo nesse lugar belíssimo. E eu vou dizer, eu só saio daqui agora de noite, viu? Porque eu vou ficar com esse ponto de sol maravilhoso, daquela vista maravilhosa que você tem. Pessoal, pensa num terraço. Mas eu não vou contar não, porque vocês vão assistir com mais detalhes. Tira a vida, gente! Que prazer estar aqui em Sergipe. Até a próxima, né? Então, até a próxima! Vou buscar minha medalha, dispara essa ideia ao Clube Serigi e a partir de agora a nossa premiação. Tchau! Clube Serigi e a partir de agora a próxima! Clube Serigi e a partir de agora a próxima! Clube Serigi e a partir de agora a próxima! E não podemos esquecer de todos os amigos e patrocinadores que fazem com que a gente chegue todos os domingos na sua tela, pois são eles que nos levam para fazer as pautas de tiro, arma e liberdade. São eles! A Global Armas e Munições Técnicos Comercial de Equipamentos SA Clube do Tiro 357 e Clube do Tiro Templários ESG Transportes Cofres RJL Cofres, portas, trancas e travas Vários tamanhos com excelente acabamento Cofres leves Cofres para produtos controlados e acessórios Melhores preços do Brasil Com os mais variados modelos e tamanhos Você não pode perder Os melhores cofres Com os melhores acabamentos Cofres RJL www.cofresrjl.com.br Ou através do WhatsApp 77-999-28236 Pois é, atiradores! Infelizmente vai ficando por aqui o programa de hoje Está aqui a medalha do Serigi Olha que medalha linda! Clube Ferça daqui é o terceiro lugar da Standard Overall Ou seja, todos os atiradores da Standard ganharam a medalha parecida com essa Do primeiro ao quinto lugar Nós logramos êxito aí no terceiro lugar Com pouquíssima diferença Muito apertado Mas que bom campeonato, hein? Essa daqui vai para a estante do Clube do Tiro Vai ficar guardada lá porque Que medalha linda o Serigi fez Parabéns, Alves Toda a equipe do Serigi Até semana que vem, se Deus nos permitir Vou pôr minha medalha aqui E vou dizer para vocês Que semana que vem O Clube do Tiro vai trazer Outro programa fantástico Trazendo dois armeiros Muito conhecidos Que é o Yuri Val E o Rogério Corumim Também o nosso índio aqui, baiano E nós vamos apresentar para vocês A pistola Presidente A pistola brasileira Nós pegamos a Embel Lá no campeonato do Bolinho Entregamos para o Yuri Pedimos para o Yuri Pintar essa pistola O tema era Brasil 2022 Brasil, nosso país E o Yuri fez uma pintura tão linda Dessa pistola Que vocês vão se deliciar Não tenha dúvidas Essa armadura ficou para efeito No clube morativo E no Clube do Tiro Tudo a gente guarda Todas as memórias Todas as lembranças Todos os amigos E principalmente Todas as nossas peças O Clube do Tiro Vai ter o prazer De mostrar para você Em primeira mão A integração A união entre dois Armeiros Que vão se conhecer E vão mostrar O trabalho de um para o outro Semana que vem Não perca A Brasileira E Sirigi Grande abraço Hoje estou vestido Com a camisa do Estrutor Calil Do Clube Mandacaru Grande abraço Meu irmão O look é de vocês Lembrando Tira a vida Espere essa ideia Até semana que vem Tchau